E quais são os outros passos ainda dentro dessas recomendações? Posteriormente, a realização do teste da caneca pelada, é recomendado que o ordenhador faça a higienização dos dedos com uma solução apropriada de um antisséptico. No caso, a gente tem recomendado a solução de iodo a 0,5%, com registro no Ministério da Agricultura, ou alguma outra, que ele tenha preferência, ele vai fazer a imensão de teto completo nessa solução, vai secar cada teto com papel toalha descartável, então para cada teto utiliza um papel toalha, não é recomendada a utilização de panos, e, posteriormente, ele vai fazer a ordem, propriamente dito, né? Então, da forma que faça a ordem de forma completa, não deixe nenhum resíduo de leite. Por quê? Porque o resíduo de leite na glândula mamária, portanto, ele pode ser um fator predisponente para a ocorrência e de mastite também. Terminado a ordem, o que é recomendado que se faça? É recomendado que se utilize a solução, outra solução antisséptica também, que a gente recomenda, no caso, a solução de iodo a 0,5%, mas agora adicionado com glicerina, porque a glicerina vai servir como protetor para o teto, e aí, no caso, é recomendado que se forneça alimentação para os animais, para que ele fique em pé, porque o esfíduo do teto, ele gasta 30 minutos para fechar, e aí é recomendado que se bloque em pé, para evitar a entrada de micro-organismos também nesse esfíduo do teto, e evite também a ocorrência de mastite por outros micro-organismos de origem ambiental. Então, existe esse cuidado também de você fornecer a alimentação, isso é após a ordem? Após a ordem. Então, você aplica a solução de iodo, a solução antisséptica com glicerina, para o animal ficar em pé, e no caso, alimentando, fecha o silêncio. Posteriormente, você vai fazer a higienização de todos os utensílios utilizados na ordem, lembrando-se da importância da refrigeração do leite, imediatamente, sendo que ele foi filtrado, para evitar a multiplicação das bactérias e ter uma melhor qualidade do leite obtido. E filtrar sempre o leite, quanto mais a gente tiver, melhor vai ser a qualidade desse leite obtido. Quem não tiver essa solução, condições de comer, essa solução antisséptica, a Embrapa tem desenvolvido, junto com a Embrapa Gato de Leite, foi validado o kit Embrapa de Oidenha Manual, para caprinos leiteiros.